Voz do Município Apresentação Carlos Aymar Eu, olá gente amiga de todo o Brasil, estamos aqui com mais uma edição do programa Voz do Município para todo o Brasil, aqui pela Rede TV. E hoje uma entrevista muito especial, uma novidade no cenário político da cidade de São Paulo. Aqui no programa Voz do Município, o lançamento da pré-candidatura do querido Emael, sempre deputado federal Emael, presidente nacional do PSDC, que a partir de agora também é mais um nome a postular à Prefeitura de São Paulo. Voltamos já com o programa Voz do Município. Conheça você também a Gelateria Sorveto, um novo conceito em sorvetes artesanais, com zero de gordura trans. Seja você também um franqueado da Gelateria Sorveto, oferecemos total apoio e suporte para você montar o seu próprio negócio. Gelateria Sorveto, isto sim, é uma parceria e não apenas um negócio. Já estamos de volta com o programa Voz do Município, aqui pela Rede TV. Veio um programa muito especial nesta tarde. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios, nada mais nada menos do que o presidente nacional do PSDC, que acaba de lançar a sua pré-candidatura a prefeito de São Paulo, o querido, sempre deputado Emael. Tá bom, deputado? Prazer ter o senhor aqui. Prazer conversar com o senhor. Não fica muito nervoso na frente das câmaras, mas o senhor me deixa assim, porque é uma figura muito querida, muito conhecida. Daí eu olho para o senhor e me lembro do Robertão, com grande emoção, que eu conheço desde aquela época do querido, que foi deputado com o senhor, constituinte, Roberto Cardoso Alves. Exatamente, eu olho o senhor e me emociono em lembrar dele e da história que o senhor tem também no cenário nacional. Um deputado extremamente querido, atuante e conhecido desde pequeno, eu escuto lá, Emael, o democrata cristão, não é assim? É isso aí. Eu tenho o senhor aqui hoje, é um grande prazer. Com a voz boa, hein? É isso aí, com a voz boa. Chefe, pronto, firme e forte para a candidatura de São Paulo? Com certeza. Beleza, com certeza. Beleza. Com certeza. Há 27 anos atrás eu disputei pela primeira vez a prefeitura de São Paulo. Eu não vejo a hora de estar nas ruas de São Paulo, São Miguel Paulista, Itaquera, Parelheiros, Capela do Socorro, nas regiões mais central, Pinheiros, Alapa, Zona Norte, não vejo a hora, Emael. Cada vez mais vibrante, né? Firme e forte, cheio de saúde. Muitas pessoas, cumprimentando. Eu, fora do ar aqui, estava até brincando com os meninos quando o senhor estava vindo, dizendo o seguinte, vai elevar em muito o nível da candidatura em São Paulo, das candidaturas, não é verdade? Nós temos uma proposta muito consistente. E nós vamos aproveitar também esta campanha para falar do que nós já fizemos por São Paulo, porque quem fez, faz. E olha, nós temos uma convicção muito forte de que nós temos condição de chegar no segundo turno. E se nós chegarmos no segundo turno, eu sou o prefeito de São Paulo. Com certeza, no segundo turno, mas São Paulo está garantido no segundo turno. Pelo que eu percebo, eu torço pela sua candidatura, pela pré-candidatura, mas tenho a convicção de que nós teremos o segundo turno. O senhor está convicto disso? Tenho absoluta certeza disso. A divisão está grande. E grandes nomes, né? O senhor agora aparecendo com a candidatura, tem aí o Chalita, tem aí o Celso Russomano, tem aí o próprio Serra. Nomes aí muito importantes no cenário nacional e agora o senhor vem para somar. Vai ser um grande debate. Eu estou curioso para ver o debate, para falar nisso. Com certeza o senhor vai participar dos debates da Rede Bandeirantes e outros, né? Com certeza. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos rapidinho, tá? É o Minuto Bíblico para você de todo o Brasil. O poder sobrenatural da oração. A Bíblia diz que a oração move a mão e o coração de Deus. Você já experimentou orar pela sua cidade, pela sua família, por suas causas? Saiba que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração pode mudar cidades, países, pode restaurar vidas. E isso só depende de um gesto simples. Você dobrar os seus joelhos ou, de qualquer maneira que você esteja, falar com Deus, sabendo que Ele tem o poder de mudar a sua história. Conheça você também o restaurante e posto de serviços A Quinta do Marquês, Rodovia Castelo Branco, quilômetro 57. Venha experimentar o melhor bacalhau do Brasil e o leitão à bairrada igualzinho o de Portugal. Grandioso buffet e sobremesas maravilhosas. E olha, o melhor pastel de Belém do mundo. A Quinta do Marquês é imperdível e foi feita para você. Programa Voz do Município. Oferecimento. Construtora Builder. Já estamos de volta com o programa Voz do Município para todo o Brasil. E hoje recebendo em nossos estúdios, a ilustre presença do querido sempre deputado federal, Eima El, presidente nacional do PSDC aqui no Brasil. Estava assistindo outro dia uma matéria lá na TV Câmara e fizeram uma grande homenagem ao senhor. Eu fiquei realmente sensibilizado. Como é que o senhor se sentiu com aquela homenagem tão bonita da TV Câmara ao deputado constituinte Emael? Fiquei extremamente honrado, porque a TV Câmara, para comemorar os 20 anos da nova Constituição brasileira, Ela fez um documentário e escolheu 11 temas que, na visão dela, eram os 11 temas mais importantes, Mais significativos da Assembleia Nacional Constituinte. E para cada tema, ela escolheu um constituinte que, na visão dela, era o ícone daquele tema. Eu tive a honra de ser escolhido como o ícone da defesa dos trabalhadores, Em razão de ser o autor da maior parte das conquistas dos trabalhadores. Isso é uma beleza, né? Citar algumas dessas conquistas. Por exemplo, a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas. Iniciativa do deputado Emael. Proposta da democracia que está por meio intermédio. A proteção contra a despedida imotivada nos termos da lei, Que preverá sem prejuízo de outros direitos, indenização compensatória. Até na vírgula, o texto constitucional é nosso, direito trabalhador ou lazer. Quando eu defendi essa proposta, afirmei na tribuna. Para nós, da democracia cristã, o trabalhador tem direito a viver a vida, A usufruir a vida e não apenas gastá-la na rotina de nascer, trabalhar e morrer. É o artigo da Constituição que estabelece hoje que o poder público tem que incentivar o lazer Como forma de promoção social. E outra conquista extremamente irrelevante, que foi regulamentada agora, É o aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, nos termos da lei. E no mínimo de 30 dias. Então, quando foi promulgada a Constituição, Nenhum trabalhador brasileiro foi despedido sem justa causa, sem receber no mínimo 30 dias. Como é que era antes? Quem recebia por semana, só 8 dias. Quem recebia por quizena, só 15 dias. Só o mensalista que tinha 30 dias de aviso prévio. Mas faltava regulamentar a proporcionalidade. Que foi uma ideia que eu fui buscar na Inglaterra. Porque lá havia, na época, e continua, uma proporcionalidade de tempo de serviço. E essa proporcionalidade foi regulamentada agora. Hoje, em todo o Brasil, todo trabalhador demitido sem justa causa, Tem mais 3 dias de aviso prévio por ano de serviço. Então, é uma conquista imensa, que beneficia todos os trabalhadores em todo o país. Foi por essas razões que eu tive a honra de ser escolhido. Você homenageou justamente o trabalho feito, através da sua atuação junto ao Congresso Nacional, na época da Constituinte, é lembrado até hoje. Deputado, antes da gente entrar na questão da sua pré-candidatura, que eu quero falar a respeito disso, e é por isso que eu venho aqui, Quero saber dessa ideia maravilhosa que o senhor teve aí junto ao partido. Uma bênção, não? Uma bênção, né? O Ministério da Família... Não é uma coisa nova no mundo. O Ministério da Família, ele já existe em grandes nações. Alemanha, Canadá, Austrália, Portugal, países da África como Angola. E ele se caracteriza por dois pilares. De um lado, ele é um formulador de políticas públicas, para defender os valores da família e atender as necessidades da família. E, de outro lado, ele é uma consciência na ação de governar, para que todas as ações de governo tenham como foco a família. Governar é governar para a família. Se você não governar para a família, vai governar para quê? Para quem? E, no ano passado, o PSDC Mulher, presidido nacionalmente pela vereadora Sandra Gomes, da cidade de Serra, do Espírito Santo, lançou a campanha nacional para a criação do Ministério da Família. E essa campanha consiste na arrecadação de um milhão de assinaturas. Que, alcançada esta meta, nós levaremos essas assinaturas e entregaremos nas mãos da mulher presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, com um único pedido. Presidenta, crie o Ministério da Família. A campanha é um sucesso. Ela começou de forma tímida, mas hoje ela explodiu no país. Esses dias, um mês atrás, por exemplo, lá em Paulínia, nós recebemos, do PSDC de Paulínia, numa sessão que reuniu mais de 2 mil militantes, recebemos 10.350 assinaturas. A meta, por município, é 1% da população. Paulínia tem 74 mil habitantes. Ou seja, a meta seria 740. Isso passou em várias vezes. E essa é uma constante em todo o país. Todos se solidarizando e apoiando a criação do Ministério da Família. Se o pessoal quiser fazer o contato com o partido para participar desse movimento, é só entrar no site? Entra no site, imprime a planilha, já recolhe assinaturas. Já passa a ser um apoiador. Todos os dias nós recebemos do Brasil inteiro envelopes com planilhas preenchidas. Está aí, o site está na tela. Você, todo o Brasil, que quer participar desse movimento do deputado Emael, pré-candata prefeito de São Paulo, pelo PSDC, pode compartilhar aí, pode apoiar, pode fazer a sua assinatura digital, entrar no site e se informar. Como é que você faz para apoiar também o Ministério da Família no Brasil? Alô, Presidenta Dilma, hein? Podia até antecipar o caso aí e já pegar a ideia para si aí, né? Dá uma beirinha para o nosso deputado aqui, agradece, mas pode pegar a ideia, não pode? Já temos mais de 300 mil assinaturas. Já temos 300 mil assinaturas. E agora, sabe, e quero ter a sua assinatura também nessa planilha. Mas hoje ainda, hoje ainda. Deputado, falar que o senhor não está preparado para ser prefeito de São Paulo seria uma hipocrisia da minha parte. Muito, extremamente preparado, culto, educado, é uma pessoa popular, carismática, conhecida, mas que conhece principalmente a fundo os problemas de São Paulo. Se o senhor fosse prefeito de São Paulo hoje, qual a primeira atitude que o senhor tomaria? Hoje o maior problema de São Paulo, como das grandes cidades brasileiras, é a saúde. Eu daria início imediatamente ao nosso programa de saúde inteligente. O que é a saúde inteligente? Vamos lá. É a saúde chegar antes da doença. É a prevenção. Prevenção. Muita gente fala, mas não faz na prática. Mas tem que fazer. Você tem que ter foco nisso. Veja que o nome desse programa é forte. Saúde inteligente. Quer dizer, qual é a inteligência do gestor? É chegar antes na população para prevenir a doença. Agora, essa coisa está ligada com o saneamento, está ligada com a oferta maior de serviços de saúde. Você tem que ter, na verdade, os postos de atendimento 24 horas abertos. Não tem sentido um trabalhador chegar em casa 8 horas da noite, e hoje o homem e mulher trabalham, e você não encontrar as unidades abertas. É verdade. O atendimento é das 8h às 5h, exatamente no horário de expediente. E esquece-se que muitas coisas da parte preventiva poderiam ser feitas no período noturno. Claro. Naquele horário que o trabalhador tem condições de buscar o atendimento à saúde. Na área da educação, nós temos uma proposta concreta em relação à educação inclusiva. Você tem centenas de famílias em São Paulo que têm dentro de casa um menino, uma menina, portadores de necessidades especiais. É verdade. E você não tem um programa voltado para a educação inclusiva. Então, essas crianças vão crescendo fora da educação. E na obscuridade, muitas vezes, porque os pais e as mães muitas vezes ficam, esquecem, ou fingem que esquecem, essas crianças na frente de uma televisão e não levam essa criança para a inclusão. Então, o governo não precisava atuar nisso. Não, tem que ter foco. Governar é ter foco. Governar é ter foco. Então, isso é fundamental. Eu tenho também uma visão do prefeito. O prefeito tem que ser o defensor da cidade. Tudo é com ele. É verdade. Tudo é com ele. É o delegado, é o padre, muitas vezes o juiz. Porque, vendo assim, não adianta. Ah, a segurança pública é do Estado. Tudo que aflige um cidadão, aflige o prefeito. A angústia da população tem que ser necessariamente a angústia do prefeito. Ele tem que se caracterizar como o defensor da cidade. Tudo interessa para ele. Interessa se é da órbita da União, do Estado. Se for da União, tem que cobrar a União. Se for do Estado, tem que cobrar o Estado. Esse é o perfil que nós, eleitos prefeito de São Paulo, imprimiremos. Então, em hipótese alguma, nós veríamos um prefeito que repassa o problema. O que seria muito satisfatório para São Paulo ver um prefeito que realmente pega o problema na unha e resolve a coisa. Não fica, ah, isso não é comigo. Isso é com o governador. Isso é com o presidente da república. Isso é com o Papa. E quem votou, votou no prefeito, né? Quer ver as coisas resolvidas. Olha, eu fico muito feliz de ter o senhor aqui hoje. Um recado aí para os nossos queridos eleitores de São Paulo, preparando aí a candidatura. E é com muito prazer, viu? Primeiro programa a anunciar a pré-candidatura do querido Emael. Aqui o programa Voz do Munizinho. Essa foi inédita, hein? Com certeza. E me honra muito que a primeira entrevista seja com você. Obrigado, obrigado, deputado. Um comunicador, um homem experiente, com uma visão política, né? Grande apreciação de serviços já realizada. Mas a minha mensagem final é assim, é que eu não vejo a hora de estar na rua de São Paulo, nos bairros de São Paulo, cumprimentando as pessoas. E veja, eu tenho uma alegria que é a seguinte. É poder voltar nos mesmos lugares e conversar com as mesmas pessoas. E de cabeça erguida, né? E de cabeça erguida. Essa longa trajetória sua nunca se viu, é importante falar isso, né? Um risco, mas nada na biografia do deputado Emael, sempre muito atuante, sempre muito polêmico nas suas posições e nunca, nunca ninguém viu um risco. E é de um homem desse, certamente que São Paulo precisa. Uma pessoa atuante, firme, forte, que conhece São Paulo. Eu estou realmente aqui emocionado de ter o senhor aqui, porque, volta a dizer, me lembro do Robertão, do querido, saudoso Robertão, que foi do seu partido, né? Também lá atrás, há alguns anos atrás. E agora o senhor aí, firme, forte, revigorado, hein? Revigorado, pronto para ir para a rua. Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe todas as famílias da nossa São Paulo. Obrigado, deputado. Deus abençoe a sua candidatura. Vai se entregar para mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canto ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero o seu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos seus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Um novo amor dedica Hoje eu vou te falar Diz pra mim